Agora a Palarói vai ficar com ele aqui, a última palavra, pode falar. Palavra final, vai. Declaração final. Fala aí. Eu tô fio de uma hora, hein? Pessoal, se calhar não é viado, você é um que mato agora, gente. É, é, se fala que é viado, fudeu, hein, mano? Eu quero um garçom. Eu quero fazer declaração. E se eu pôr ali do teu lado? Os Galáxicos em 2016. Boa. Vão continuar e viram mais fortes do que aqui. Aê, caralho. Vai, Corinthians, caralho, porra. Vai, Corinthians, caralho. Aê, peraí, peraí. Aí hoje eu vou falar pra você. Carlão foi o número nove, hein? O Carlão é o número nove da Caipirinha. O Carlão. Esse aqui, ó, é o número nove da Caipirinha. Mestre da Caipirinha. Não tem pra ninguém. É, caralho. Melhor jogador de hoje. Valeu, Carlão. Melhor jogador de novo. Marios, Marios. Eu, eu, eu. Marios, de bicicleta, hein? Tem de prova, hein, meu? Tem de prova, de bicicleta, hein? Golafo. É nóis, é nóis.